Música Ontem iniciamos um ato, realizamos um ato na Praça 7 em defesa do Sistema Único de Saúde do SUS Em seguida decidimos por uma ocupação no prédio do Ministério da Saúde A partir do momento em que nós tomamos o conhecimento, divulgado amplamente por toda a mídia nacional De que a intenção desse governo interino, do governo golpista de Michel Temer O ministro da saúde, também interino, decidiu então pelos cortes no Sistema Único de Saúde Colocando em risco projetos importantíssimos para a sociedade brasileira Como os mais médicos, o SAMU, a farmácia popular Então nós não podemos permitir que um governo interino, golpista No momento atual da nossa conjuntura, um Sistema Único de Saúde Construído com a luta de todo o povo a mais ou menos há 30 anos Chegue e comece a cortar projetos tão importantes Então vamos manter a nossa ocupação, trabalhadores, usuários, outras entidades Movimentos sociais, frente popular, povo sem medo Movimentos sindicais, estamos todos na luta e vamos manter essa ocupação Até que seja retirada toda essa proposta desse governo golpista que aí está Nós vamos resistir até o fim Precisamos que cada um e cada uma converse com seus familiares Converse com seus vizinhos E formem com seus amigos para que nós possamos enfrentar esse governo golpista Que assaltou o nosso país